Quem pretende viajar para outros municípios do Amazonas tem de se deslocar até os portos para comprar as passagens. Na Manaus Moderna, além das embarcações, o bilhete é vendido nas 17 bancas espalhadas pela Orla. Mas, se você pudesse garantir a vaga e adquirir a passagem pelo aplicativo? Porque muitas vezes a pessoa vem, chega no barco e não tem mais vaga. E pelo aplicativo ela já reserva o seu lugar. Já garante. Você acha que vai ser bem mais viável? Com certeza, vai melhorar bastante. Se meio da internet, facilitar. A ideia já existe e foi a vencedora da Maratona Rakatum 2017, da empresa de processamento de dados do Amazonas. O protótipo do aplicativo, chamado Canoeiro, foi criado em 24 horas por três programadores. A ferramenta tem a finalidade de informatizar a venda de passagens fluviais com destino a outras cidades do interior. Além do nome do barco, horários, tipo de acomodação e ainda a possibilidade de efetuar a compra sem sair de casa. E a gente, como trabalha na área de informática, temos esse vício de transformar tudo em sistema, né? Então vimos nessa necessidade, nas dificuldades encontradas para poder se viajar, para comprar a passagem, para pesquisar quais barcos, que linhas, qual o preço. A gente viu uma grande oportunidade de tentar informatizar isso aí e fazer com que haja uma melhoria na qualidade desse serviço, né? O aplicativo também vai trazer informações sobre os direitos do consumidor. Tem uma lei que diz que as pessoas idosas têm direito a duas gratuidades numa viagem de barco. E muitos idosos pagam passagem inteira e chamam eles por não saber desse direito deles. E o aplicativo já vai apresentar aí, vai identificar que a pessoa é idosa e já vai mostrar para elas a opção da gratuidade, se ainda houver, ou então dos 50% de desconto. Para o presidente da Associação das Agências de Passagens de Transporte Aquaviário do Estado, a iniciativa vai ajudar a organizar o setor. Hoje, pela capitania, nós temos embarcações credenciadas. A ideia é viável. Hoje nós temos que estar tudo modernizado. Olha, isso é muito importante, porque ajuda os nossos clientes, mas a gente tem que saber se vai estar disponibilidade de todas as informações que é cabida dentro do aplicativo para os clientes. O aplicativo ainda não tem data para implantação, mas o próximo passo é aprimorar a ferramenta.